inscreva-se no nosso canal, para não perder nossos vídeos, e ative as notificações clicando no sininho, e se possível clique em gostei. Obrigado. A Amazon México ressuscitou uma personagem bastante famosa no Brasil. Gabi Spanik voltou a interpretar a vilã da novela usurpadora, exibida aqui pelo SBT, em um vídeo chamado Los Pedidos de Lampasion. Veja, a Amazon divulgou o vídeo com a seguinte mensagem, depois de tanta espera, finalmente podemos mostrar um pouquinho de Los Pedidos de Lampasion, que é anunciado para segunda-feira. Não fica claro, porém, o que é exatamente a parceria, já que alguns trechos têm teor claramente publicitário no vídeo, Gabi Spanik até brinca com a tecnologia do serviço, Amazon, onde estava nos anos 90. A atriz já tinha dado pistas em suas redes sociais que estava preparando uma parceria com a empresa. No poedo esperar para contar-lhes o que estou e acendo com a arroba Amazon Mixlos Amo a Tiempo Mis Angeles. Uma publicação compartilhada por Gabriela Spanik, arroba Gabi Spanik TV, em 5 de abril, de 2018 a 74 PDT sucesso em vários países, a usurpadora foi lançada pela Televisa em 1997, no México, e exibida pela primeira vez no Brasil dois anos depois, em 99. O clássico mexicano foi traduzido em 28 idiomas e exportada para 125 países.